Vamos lá, porque tem muita coisa pra ser falado, né? Tinha tempo que o Atlético não aprontava uma dessa com a gente. Deixa o like, se inscreve no canal. Se você gostar do vídeo, você pode fazer alguma contribuição via QR Code, né? Aponta a câmera do seu celular, escolhe 2, 5, 20, 30, 50 reais. E eu não vou te prometer os rendimentos que o William Bigode prometia pros companheiros dele de Palmeiras, não. Eu acho que esse vídeo, ele tem milhões de caminhos, né? Quando a gente senta aqui pra gravar um vídeo, a gente busca escolher uma narrativa. Mas esse vídeo, ele tem milhões de caminhos, esse vídeo tem milhões de possibilidades. Então, eu vou precisar ter calma, eu vou precisar ter muita cabeça pra escolher os caminhos certos. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar é o caso de polícia que o William Bigode, ele tá envolvido. Não é um caso de polícia pique marcinho. Não é um caso de polícia pique marcinho. Isso faz com que o caso de polícia que o Bigode tá envolvido, que pode tá ali estelionato e tudo mais. Eu não sou jurista, né? Eu não sou da área do direito pra saber. Mas não deixa de ser um caso sério. Não deixa de ser um caso onde o William Bigode poderia estar ali ligado comercialmente, profissionalmente, a pessoas que aplicaram golpes milionários em outras pessoas. Então, eu acho que isso não tem que ser esquecido. O Atlético, ele precisa continuar acompanhando o caso. Se em algum momento o Bigode for considerado culpado, for condenado por tudo que aconteceu, o Atlético precisa se manifestar, o Atlético precisa tomar uma decisão. No caso do Marcinho, que era um caso até um pouco mais escandaloso, mas não chegou a ter a condenação. Então, o Atlético não tava ali próximo de ter no seu time um jogador condenado. Mas caso fosse condenado, eu acho que o Atlético deveria dispensar o jogador e tudo mais. Eu acho que existe um limite pra você ser... Pra você ser cauteloso nesse sentido. O Atlético, ele tá sendo cauteloso com o William Bigode. O Atlético, ele opta por tirar o William Bigode do Fluminense pra dar um novo ambiente, pra dar um novo momento ao jogador. E pra mim fica muito claro que o William Bigode, ele veio muito pela relação que ele tem tanto com o Filipão, onde foi campeão brasileiro, mas também com o Alexandre Matos. O Matos, ele ficou muito amigo daquele elenco do Palmeiras, ficou muito amigo do Dudu, ficou muito amigo do Felipe Melo, ficou muito amigo do William Bigode, do goleiro Jailson. Então, eu acho que tem toda uma relação interpessoal ali que possibilitou essa vinda, que facilitou essa vinda. Mas, repito, o Atlético, ele precisa ficar atento a como essa investigação do caso da Ex-Land, do William Bigode, do Buscarpa, do Mike, como ela vai se desenrolar. Não é uma situação simples. Repito, é uma situação de crime. Passando isso, eu acho que a gente tem alguns pontos interessantes pra falar. O William Bigode, em questão dele, deste área, mentalidade vencedora, eu acho foda. O William foi campeão no Palmeiras, o William foi campeão no Corinthians, o William foi campeão no Cruzeiro. E, às vezes, o jogador fisicamente, tecnicamente, não é o mesmo. Mas, tá aqui. Como orientar um grupo, como ajudar um grupo, como ser um líder no grupo, como ajudar um vestiário, como potencializar ali mentalmente os jovens jogadores. Então, eu acho que, nesse aspecto de liderança, de mentalidade vencedora, talvez seja o aspecto que mais me agrade em relação ao William Bigode. Acho que é um jogador que pode agregar muito nesse sentido. O Atlético tem até um jogador parecido, que é o Pablo, que não é tão vencedor quanto o William, mas também é um líder ali do vestiário, também é um cara que orienta, que ajuda, que faz as coisas ali acontecerem em prol do vestiário, em prol do desenvolvimento de vários jogadores. Você vê sempre o Pablo orientando a regada, o Pablo conversando com o Vitor Rocha, eu acho que o William pode ter um papel bem interessante de alguém que tem uma vivência muito vencedora no futebol brasileiro. Nos últimos 10 anos de futebol brasileiro, poucos jogadores conquistaram mais que o William Bigode. E você tá em um elenco vencedor, e você tá em um contexto vencedor, eu acho que de muitas formas te ajuda a passar essa mentalidade. E eu acho que o Atlético tem que pensar nisso sim. E agora vamos no mais importante, pelo menos pra mim, o que eu acredito ser o mais importante, que é o fato do Bigode ser um jogador de futebol e ele precisar jogar bola. O William tem 36 anos, o William não é mais aquele ponta de velocidade, de explosão, que jogou muito bem no Cruzeiro, que jogou muito bem no Palmeiras, no Corinthians. O William hoje é um cara muito mais de movimentos certos na hora certa. Mas eu vou falar uma parada pra você. Do que eu vi ano passado no Fluminense, o William era muito reserva. Até porque o William concorria com o jogador de muita velocidade, de muita força física, que era o Matheus Martins. O Fluminense buscava ter esse jogador de escape, já que tinha dois meias, né? Tinha Ganso e o Areis, e o outro jogador precisava dessa velocidade, precisava dessa amplitude, e o William batia de frente com esse cara. Algo parecido com o que ele vai viver no Atlético. Porque o Fluminense tinha Areis e Ganso, a gente tem Vitor Bueno e Terence num primeiro momento. Mas era um Fluminense que criava muitas chances, isso possibilitava um cano certilheiro, um Areis fazia muitos gols, um próprio Matheus Martins fazia muitos gols, um Luiz Henrique, quando estava no Fluminense, fazia muitos gols, sabe? Então não era uma necessidade do Fluminense. Não era algo que o Fluminense buscava, um ponta que se aproximava do gol. O Atlético, eu acho que ele ainda precisa um ponta que se aproxima do gol de alguma forma. Um jogador que joga aberto, um jogador que joga recebendo essa bola perto da linha lateral, vem para um contra um para bater a gol, para gerar situações ali, sabe? Então eu acho que tecnicamente o William não vai ser titular. Eu acho que tecnicamente o William perdeu muito dessa potência física. Eu acho que tecnicamente o William não vai jogar todos os jogos. Mas tecnicamente é um cara de boa finalização. Tecnicamente é um cara que tem boa capacidade de se conectar. Tecnicamente é um cara que sabe ler bem os espaços. Tecnicamente acho que é um cara que pode fazer algumas funções no ataque. Jogar de centroavante, jogar pelo lado, jogar de segundo atacante. Até em alguns momentos fazer um meia. Conforme o jogador vai amadurecendo, ele vai perdendo essa potência, mas ele vai ganhando inteligência, ele vai sabendo lidar melhor com o jogo, ele vai sabendo lidar melhor com a bola. Então eu acho que nesse quesito, ter um jogador experiente, que até onde eu sei não vem com o histórico de lesões sérias que, por exemplo, o Cirino tem, eu acho que é interessante. Eu acho que faz sentido. Eu acho que colabora com o William Bigode contribuindo. Porque ele não vem para o Atlético para passar férias. Ele vem para o Atlético para contribuir. E eu acho que esse William Bigode, versão mais madura, e esse William Bigode, versão mais lenta, mais versão mais inteligente, de um jogador que sempre mostrou uma leitura muito legal do jogo, eu acho que pode ajudar. Não é a solução que a gente pedia, não é o ponta ideal que a gente pedia. Ainda acho que o Atlético precisa de um ponta ideal. Ainda acho que o Atlético precisa de um jogador que chegue para concorrer mais com o Vitinho e Canobio. Com o Vitinho, não. Com o Coelho e Canobio. Acho que a questão do William mais concorrendo até com o Vitor Bueno, ou até mesmo no comando de ataque. Aí entra naquela história que a gente não sabe qual vai ser o futuro do Vitor Roque. Então, assim, muita gente está tratando como um absurdo. Questão policial à parte, que eu acho que é algo que a gente precisa pontuar, a parte mental e a parte técnica do William, eu acho que de alguma forma pode ajudar. Ele pode chegar aqui e a gente perceber que é um jogador que mentalmente não está conseguindo ajudar por tudo que aconteceu em relação a ele? Acho que sim. Mas se o William conseguir deixar essa situação de lado, focar no campo, eu acho que o Atlético é um clube que pode potencializar o William e o William não virar uma solução no Atlético. Mas, pelo menos, uma boa alternativa.